Olha só como esse monitor gamer da OC tá bem avaliado no Magalu, gente! Pra começar, o Vitor disse que sair de um monitor de 60 Hz pra esse de 144 Hz deixou ele sem palavras, além disso, ele falou que o monitor é lindo e muito estiloso. É isso aí, Vitor! Eu tenho certeza que você vai amar tanta agilidade com a taxa de atualização, viu? Já o Felipe afirma que o monitor atendeu todos os aspectos, ainda mais com a compatibilidade com o G-Sync. Olha, Felipe, você vai ter uma experiência de jogo fluida, sem cortes ou engasgos com essa tecnologia, viu? E quanto à qualidade da tela e nitidez de imagem é incrível mesmo! E por falar em qualidade da tela, boa, o Thales também elogiou. Disse que a qualidade de vídeo é muito boa e o tempo de resposta do monitor também. E eu tenho que concordar com você, Thales! Afinal, ele traz uma tela LED ultrafina de 24 polegadas, com resolução Full HD e painel IPS. Assim você tem uma ótima experiência de cores e imagens durante suas batalhas. Legal, né? Ah, e o João confirmou isso. Ele disse que o monitor cumpre muito bem o seu papel e que as cores são muito vivas e o contraste é excelente. Além disso, João, as conexões VGA, HDMI, DisplayPort mais a entrada para headset vão deixar essa experiência ainda mais empolgante. Depois você me conta se não é verdade. Aproveite e tenha acesso a esse produto e vários outros, em nossa loja. O link está na descrição. Saiba que somos parceiros Magalu, e conosco, você tem toda a segurança de compra. Frete rápido para todo o Brasil. As melhores formas de pagamento, com parcelamento de alguns produtos em até 24 vezes, no cartão da Magalu, e o pós-atendimento da equipe do Magalu, já que essa é uma plataforma oficial de vendas. Se tiver alguma dúvida, basta acessar o vídeo acima no card, e fique à vontade para tirar suas dúvidas sobre o produto aí nos comentários. Estaremos dispostos a te ajudar, e além do link do produto em nossa loja, deixaremos o nosso canal de ofertas no Telegram. São ofertas da Magalu, a todo momento. Cadastre-se para aproveitar, os melhores produtos, com os melhores preços. Vamos ficando por aqui, desejando muita saúde para você e toda a sua família. Um forte abraço de toda a nossa equipe, e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho